Não me vê, se não me vê, não me entende Não me procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o corpo virá ser só Minha mente virá ser só Mas só chove, chove A presença da Geisa, da novela, mas só chove Alô, Paulo Se um dia eu pudesse ver Se o meu passado eu venho E fizesse Nos primeiros erros Meu corpo virá liga só Minha mente virá liga só Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado eu venho Arrependo, arrependo, arrependo Nos primeiros erros Meu corpo virá liga só Minha mente virá liga só Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo virá liga só Minha mente virá liga só Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo virá liga só Mas só chove, chove Minha mente virá liga só Minha mente virá liga só Minha mente virá liga só